Boa noite, seja bem-vindo ao J², na companhia de Joaquim Jorge e Jorge Queiroz. Vamos então debater a atualidade. Bem-vindos aos dois, a mais uma quinta-feira. Boa noite. Boa noite. Tenho uma reclamação a fazer. Pronto, vamos começar então pelas reclamações. A primeira reclamação é que o meu colega alterou um tema em cima da hora. Eu concordo com o senhor. É para toda a gente perceber. Mandou os temas ontem, que é um bom aluno, é sempre o primeiro. E depois chega a última hora e está sempre a mudar tudo. A mudar. E acabou de mudar quando nós estávamos aqui à mesa. E posso explicar? É que acho que este programa deve ser um programa atual. Portanto, se surge um tema... Mas não é atual só para ti, porque tens de trazer um tema em que eu esteja dentro para também te poder responder. Por acaso, o tema que escolhestes para mim... Já falei nisso. Porque ele está sempre dizendo que só trago temas de economia. Hoje ele trago um tema de política. Pronto. Trouxe um tema que eu já trouxe. Se calhar já trouxe. Nem nisso és... Como é que se diz? Original. Original. Tu és uma verdadeira fotocópio. Tu já falaste, mas eu fiz as eleições para a presidência da Revolução só em março. Olha uma coisa. Temos também em janeiro. Em janeiro. A Alzira Silva é uma senhora de São João da Madeira. Por acaso também é da Ibérico. Também é da Ibérico. Diz que o melhor programa foi o último. Porque nós nos divertimos e estamos... Por acaso eu concordo com ela. Sabe porquê? Até os grandes políticos americanos vão aos talk show de John Stuart. Sabes que nós não podemos estar... Tu às vezes... Rite-te. Não te ponhas por essa arte ao cedo. Assusta os palas de pessoas. Agora, duas perguntas para ti e para mim. O FMI vem ou não? Vem. Vês? As pessoas ouvem. Vem. A nossa candidatura foi derrotada. Foi em cima da hora. Foi em cima da hora. Vamos falar disso mais à frente. Mas o FMI vem? Vem, vem, vem. A última vez disse que ele já estava na gaveta. Não, mas ele já andou a negociar, digamos, nos bastidores, como é ele, porque as coisas não... Olha a calma dele a dizer. Portanto, eu vou dizer pela última vez porque é que estou calmo a dizer isto. Eu fico mais nervoso com este governo e estes políticos a gerir esta crise do que se tiver uma FMI em quem eu acredito na sua capacidade técnica e não acredito na capacidade técnica deste governo. Mas tens que explicar que o FMI... Já explica que ainda vamos ter mais cortes salariais. Mas tu com o ex-do-primado não tens problema. Não, mas vamos ter a mesma. Só que é assim, ao mais ter, temos que passar por sacrifícios com consistência. E com quase a garantia de que depois virão dias melhores, de com este governo que já vai no PEC 3, lembram-se de termos falado que provavelmente não fizemos por aqui e não vamos ficar por aqui, vai haver um PEC 4, um PEC 5 e vai continuar a haver PEC 5 enquanto o FMI não entrar. Porque este governo não é capaz de executar a política. Eu acho que um, infelizmente, que fez com que o FMI viesse cá morreu hoje. Chama-se Hernani Lopes. Pois, está bem. Mas o FMI já caiu duas vezes e o resultado final das duas intervenções... É que se tu morres o programa acaba. Pois, está bem. E tu és o... É fundamental. Ele não está com a pena de mim, está com a pena do programa. Não sei se estou a reparar nisso. Está preocupado é que o programa não é comigo. O que eu gosto é quando eu falo para ele, ele não fala para mim. Fala para si, para ver se consegue. É a moda dos portugueses para tentar arranjar mais um... Pronto. Clac, clac. Mas eu já respondi há muito. Agora podes responder tudo. No FMI? Já respondi. Ou era só para responder? Eu gostaria que não viesse. Se vier, eu respondo sempre da mesma maneira. Tem que ter consequências. Não tem. Alô, Alonso Guilherme, nenhum português gosta do FMI. Agora, se é o mal menor que temos que aguentar, vamos optar por isso. Olha, se vier, é a segunda vez que vem com o governo socialista. É a segunda vez. E já é a terceira vez que vem. É preciso dizer-se às pessoas que o PS está lá há mais de 12 anos. E o Cavaco está no poder há 17. E o Cavaco está no poder há 17. Foi eu que te disse, meu querido. Mas é português que eu estou atento a tudo o que tu dizes. E eu tudo. E qual era a segunda pergunta? A segunda é, eu por acaso, acho que o Portugal perdeu, não é? Foi a Rússia que venceu. Mas isso é normal. Para mim é maior alegria. Porque o Madail se ganhava, ficava lá eternamente e batia o recorde do Salazar. Assim, vai embora. Apesar de haver eleições, vai embora. É uma derrota para o secretário de Estado do Desporto. Que também vai embora. Não sei isso, não sei. E para mim... Mas o Madail foi muito inteligente. Porque a maioria desta candidatura ibérica é preciso que se explique que 70% era Espanha, 30%. Nós fomos à boleia e ali à boleia de ficar. Grande vitória do Queiroz hoje. Grande vitória. Diziam que não havia custos porque isto era para tentar rentabilizar o nosso economista. Queiroz sou eu, é o ex-selecionador nacional, atenção. Queiroz sou eu. É para tentar rentabilizar o status do euro. Claro, 2004, que é uma vergonha. O status vazio, o da Aveira é uma vergonha. O da Aveira, o da Faro. Por amor de Deus, os outros que nos rentáveis, às vezes, é o Porto e o Benfica. Porto, Benfica, Sporting. E Braga, Braga, Braga. E Braga também. Enquanto boa vista é o que se vê. Feliz com esta perda da Federação Perseguida. Não, em boa verdade, ninguém pode estar feliz porque se Portugal ganhasse, eu acho que Portugal em 2018, mal era, se Portugal não vai estar em condições de fazer o Euro 2018, o Mundial 2018, porque estávamos a falar de uma decisão para 2018. Mal era se a gente pensasse que ainda vai fazer falta. E, ao contrário do que alguns pensam, o Mundial 2018 iria permitir que os nossos Estados tivessem a vitória de turismo. Mas tens que ver a outra nuance. Acho que era bom. Mas é que tu só vês essa. Lá está ele com a costela de economista. Até ia dizer comunista, economista. Tens que ver quem é que propôs isso. O Mandail tinha todo o interesse em ir à Boleia, no fundo, o Mundial era quase todo em Espanha. É mais fácil. Isto faz-me lembrar o dia 1. Mas achas que uma dele chegará em 2018? Depois dá-me licença. Na presidência da Federação, nunca chegará, nunca chegará. Quem é que tu disse? Pode sempre ser reeleito. Estás a ver. Em 2018? Sim. Fica lá toda. Mandatos. Ah, é vitalício. Não é vitalício, porque ele joga. Ele é um homem que tem uns rins fantásticos. Ele era deputado, abandonou. Ele é uma das pessoas com mais poder. Porque a eleição da Federação é um jogo de poderes de balança. Estás a compreender? Eu confesso que não domino a área de futebol. Então está caladinho. Se não domina, está caladinho. Então vamos passar para o primeiro tema, que já não é o primeiro tema, do Jorge Queiroz, não é? Que tinha escolhido os cortes nos salários e as exceções e que vamos passar a ter as eleições para as presidenciais. Eu achei que devia fazer todo sentido, tendo a preocupação que temos que este programa seja sempre o mais... Trata de temas com a contabilidade a questão da Presidência da República. Porque, ao contrário do que já tem sido afirmado, eu acho que esta eleição para a Presidência da República demonstra que o sistema democrático pode ser, como se diz, que é o melhor, é o menos mal de todos, mas tem fragilidades terríveis. Nós vamos eleger o Presidente da República, um mau Presidente da República, só porque não há melhor. E isto começa, digamos, a ser uma coisa que começa a incomodar. Ou seja, todos os candidatos que não preenchem os requisitos na sua opinião. O Dr. Cláudio Silva, que está no poder, como ele me ensinou no último programa, há 17 anos, os últimos 34, há 50% do tempo, os últimos 34 anos, esteve no poder, de uma forma ou de outra, fez duas declarações que me deixaram perfeitamente abismado. Uma foi que a eleição dele, dada a competência e o conhecimento que ele tem da área macroeconómica, ideia económica, ele não disse bem assim, mas quis se eu vou entender que sim, que era uma mais-valia. E o que me leva logo a perguntar, então, se ele sabe quais são os problemas da economia e se sabe como é que os há de resolver, que foi exatamente o que ele disse, porque é que ele está lá assim quase e não o fez. E, portanto, Portugal está na situação que está. Portanto, mas, dito isto, nós temos, os portugueses já começaram a interiorizar que vão eleger o Dr. Cláudio Silva quase à força, porque a alternativa não existe. A colagem do Manoel Alegre, ao contrário do que muitos politólogos disseram na altura, e eu... Que é um politólogo? Eu não sei. É um homem especialista em política. Tu és biólogo e eles são politólogos. Discutes biologias, discutem política. Não é que eu não sei o que é um politólogo. É, mas é, mas existe, existe. Eu sei é que são os amigos que vão sempre à televisão. Pois, também é verdade. Também vão aos... Os amigos dos politólogos vão à televisão, mas é assim. Estou para lá. Mas está aí, não me deixa falar, não é? Mas é assim. Não, porque isto é um diálogo, não é um monólogo. Pronto, vamos deixar-lhe falar. De qualquer forma, eu penso que os políticos começam a ter percepção disto. O Dr. Cláudio Silva agora candidato, percebe muito de macroeconomia e sabe como é que vai resolver os problemas. Mas esteve lá há cinco anos e não soube resolver, nem foi capaz de resolver. Portugal, é bom que se diga, que de 2000 e quando é governo eleita a primeira vez? Estás-me a perguntar a mim? Estou a perguntar. Estou a perguntar. Estou a perguntar. De 2005. De 2005. Em cinco anos o presidente. A situação da economia portuguesa de 2005 até hoje está muito pior do que o que estava. Ele já era Presidente da República. Mas temos que eleger o professor Cavaco Silva porque a alternativa que se figura é um candidato do Bloco de Esquerda, porque o Manoel Alegre cada vez mais se está a tornar o candidato do Bloco de Esquerda e não é o candidato do PS. Grande análise. Hã? Grande análise. É, não é? Posso falar agora? Posso falar. É. Muito bem. Quer dizer, eu até à espiada tu viste buscar este tema, quer dizer, este tema nós já tínhamos falado aqui, mas até dá para eu brilhar outra vez, com todo o respeito.